Gente, eu vou arrumar aqui. Essas são as plantinhas que a Laura me... Só na casa da Laura, eu deixei ali, goterou em cima e a terra saiu. Então eu vou pôr mais um pouquinho de terra pra ficar mais esquentadinha. Vou mudar umas plantinhas, gente, de lugar, porque a casa já tá ficando pequena. Vou deixar elas aqui, olha aí, ficou mais cheio, né? Essa aqui, gente, a terra tá plantado os pezinhos de tomate, que tá bem estercado. Pra dar outra casa. E aí eu trouxe, ok? Só a terra com o balde. Eu vou plantar outras, né? Vou colocar nas plantas, tá faltando aí, ó. Vem. Esse aqui, ó, acho que é uma begonha, ó. A Laura me deu, pensa numa planta que fica bonita. Eu acho que essa aqui tinha que ser uma vazia maior. Então eu vou deixar nessa mesmo, né? Pra depois eu troco. Eu tenho que comprar uns vazinhos. Esses vazinhos que eu tenho são muito velhos, muito pequenininhos. Tá nessa mesmo, se eu comprar outro. E aí, ó. Agora eu vou ter que plantar aqueles ali, gente. Vou plantar essa que a minha mãe me deu. O vazinho ali. Tirar esse vazinho que a minha mãe me deu e plantar outro. Essa tá estercada, gente. Ó. Ó. Ó, perrinha boa, viu? Aquela ali vai gostar. Ó. A raizinha do pé de tomate. Eu coloquei esterco, terra e areia, gente. Pensa que terra boa. O que tem disso, gente? É com a mão mesmo, viu? Não se eu gostaria de usar a luva, não. Sempre plantei. Pranto. E com a mão. Tem nada disso. Vou pegar com a minha mãe me deu. Vou colocar essa que a minha mãe me deu. Olha que ela é bonita. Vou colocar ela aqui. Vai ficar bom. Já vai crescendo. Depois eu vou lá pegar o outro, da outra qualidade. Mais tarde. Mais tarde, eu vou lá. Está? Vamos lá. Vou deixar ele aqui, que depois eu lavo. Vou levar ali pra vocês verem, gente. Ai, Jesus. Aprenda a feia aqui. Vou plantar aqui, gente. Essa aqui, eu vou plantar esses coqueirinhos que a Laura me deu. Eles já estão lixos, estão até caídos. A vasilhinha tá suja, mas depois que eu plantar eu lavo elas. E aí, eu vou plantar aqui. E aí, eu vou plantar aqui. Desculpe ele. E aí, eu vou plantar aqui. 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 Gente. E aí, eu lavo a vasilhinha. Agora, eu vou tirar essa daqui. Vou plantar nesse balde aqui. essa vasilha aqui está pequena para ela ela tem um cabinho muito comprido vou ter que abaixar mais ela até essa aqui quebrou vou tirar ela daqui vou tirar a faca essa é a nota aqui, essa é a nota de baixo vou arrancar ela com a raiz todinha para ela não estragar olha isso aqui ela com a raiz toda, agora vou pôr no balde ela vai ficar mais fundo ainda quanto mais fundo ela ficar melhor é porque as gainhas dela crescem muito ela vai ficar um vaso bem grande eu trouxe a casa de uma ex-patrona essa aqui é a trepadeira a Laura me deu oh meu Deus, será que vai pegar? vou plantar em uma outra vasilhinha ali olha o que a minha mãe me deu vou plantar em uma outra vou plantar em uma outra vai para que você tenha Vamos lá. 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 Esse aqui é o coentro. Vamos lá. 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 Linebackuirão. Oh, brema, a área foi feita foi para isso. É porque sacou de vão bláceo nenhuma. Ela vem questionando. Comvida nenhuma. Vou plantar a salsa e tá nesse cantinho, porque nesse espaço pra cá já coloquei tomate e outra pimenta. Aí aqui eu vou plantar a salsa. Tinha deixado esse espaço aqui pra plantar a cebola, mas como eu não arrumei a cebola, vou plantar a salsinha aqui. Minha mãe comprou, gente, acho que ela comprou pra plantar lá. E eu falando que eu ia plantar, ela falou, ah, eu tenho aqui que eu ia comprar. E ela foi e me deu ontem. E aí 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 É só esperar né gente Carrega Aí Aqui eu plantei tomate, pimenta e aqui a salsa. E agora tem uma vasilha ali que eu vou plantar o cebola. O vasilhinho ali Vou colocar um pouco em cima, então ali em cima eu vou plantar a cebola, porque aquelas mudinhas de graviola ali eu vou levar para casa do meu pai plantar lá.